Eu sempre tive a minha teoria, sempre tive a minha teoria. É, essa parte da minha teoria eu não posso falar, mas essa outra eu posso. Eu posso porque é o que eu acho. Tem certas coisas que você acha que você pode falar. Tem certas coisas que você acha que você nem achar pode. Então é melhor a gente achar só o que pode achar. Quando aconteceu aqueles problemas lá com essa mulher, com a Andressa Urano, a perna está ferrada, a perna que aconteceu, ele colocou hidrogel, sei lá como é o nome do negócio lá, colocou o diabo verde na perna, sei lá, estragou tudo. Aí foi para o hospital, quase perdeu a perna, aquela coisa, não sei o que. Aí quando veio o livro e o papinho, veio o livro e o papinho, porque eu me arrependo, porque eu não devia ter feito isso, um livro baixo, relatos de baixo nível ali e tal. Mas até aí, dane-se. Eu também conto relatos de baixo nível, mas não, não tão baixo, né? Tudo bem, aí o papo da igreja virou não sei o que lá, é universal, não lembro. É Romildo Ribeiro? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que foi, né? E aí, como todo mundo, virou santo. Santo. Estar na igreja é santo. Ué. E tal. 99,99% das pessoas que estão na igreja, sei lá qual igreja, é aquele bobando de gente que está desesperada para prosperar. Então, querendo prosperar. Aí tem um 0,0001% que está lá, sei lá, porque acredita mesmo, com fé. O cara já é trilhadário, feliz, mas ele vai lá. Mas, normalmente, não. A pessoa só vai procurar esse tipo de coisa quando está ferrada de alguma forma. Mas eu sempre pensei, não, cara, não, Andrés Fura, será que a igreja, será que é por quê? Melhorou da perna? Será que é para, por um momento de desespero e achar que ia perder a perna, foi para a igreja e realmente rezou naqueles dias do hospital e foi lá para agradecer, para se converter? Eu não sei, eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar. Eu tenho, eu tenho, eu acho certa coisa, mas não vou falar. Não vou falar. a outra coisa, será que, de repente, como ela viu que ela não tem como aparecer mais, porque agora está ficando ruim, a perna está detonada, não tem como fazer as fotos que ela queria mais, porque deve estar tudo com cicatriz, encher, não sei, não sei, aí faz com muita gente, fala que foi para a igreja, para ter notícias e falarem dela, não mais como André Surac, que fazia isso, 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 e era no programa da Luciana Gimenez, como é que é o nome da outra lá? O nariz do Michael Jackson, parece o nariz do Michael Jackson. Ah, não sei, é uma outra lá. E aí senta lá no sofá. Esse povo é maravilhoso, porque é um povo, assim, de um nível, e sentam como se fossem, sabe, somos as princesas de Mônaco. É complicado, e cada vez pior o negócio, cada vez, quanto pior o nível, mais elevado se acha. Aí, na minha, também tem esse negócio que eu falei, né? Foi para agradecer mesmo? Que as pernas voltaram a ficar boas? Ou será que foi para a igreja, porque viu que, por mais que não teve que amputar, não ia ser mais a mesma coisa, já está ficando, entre aspas, véquia? Aí tem que chamar atenção de alguma forma. E como é que vai chamar atenção de alguma forma? Falando que virou, é... Ah, virei lésbica. Tem muita gente que faz isso, para voltar a ser falada. Você viu, fulera de tal, com 84 anos, virou lésbica. Ela virou, virou. Ela não gosta mais de homem, agora virou lésbica. Aí todo mundo convida para os programas, e a mulher está de novo na mídia, e todo mundo clicando. Em uma semana, por causa dessa bobagem, a mulher faz a grana dela de novo, entendeu? Sai do buraco e volta a ter dinheiro, porque falou que virou lésbica. Só que dessa vez, não fala que virou lésbica. Fala que foi para a igreja. Que é contraste maior do que Andressa Uraque, do que era a igreja. É uma coisa... Todo mundo vai querer saber, clicar, e vamos ver, e tal, vamos ver o que ela fala, vamos ver os testemunhos, e tal, mas sei lá. Sabe o sei lá? É o sei lá. É o sei lá, né? A gente fica com aquele negócio. Ok. Isso não importa, não importa que passou, como eu já sou. Eu sempre conversei a respeito, falei, essa mulher não vai ficar na igreja mais do que não sei quantas horas. Fazendo um exagero. Essa mulher não vai ficar muito na igreja, não. Não vai. Não sei. Olha, se vocês ouvissem o que Dodó fala, se vocês ouvissem o que a Dodó... Se eu disser... Ah, quer plaquinha de 100 mil? Quer plaquinha de 100 mil? Quer? Plaquinha de 100 mil? Plaquinha de 1 milhão, de 10 milhão, de 100 milhão. Essa é a plaquinha. Se eu abrir um canal para a Dodó falar, na hora, porque tem o jeito que o povo vai gostar do que... Como fala, a aparência, o rosto, é o que o povo vai falar. Meu, isso viraliza. Viraliza. Certeza. Se eu contasse metade das coisas que ela falou a respeito de algumas coisas que eu vou falar aqui no vídeo, é para cair. É para cair no chão. Rolar de dar risada e falar. Mas está certo. Está certíssima. Mas não posso falar. Eu não posso falar. Ela poderia tranquilamente. Eu não posso. Eu gero raiva, eu gero tudo isso. Ela falando e eu aplaudia. A mesma coisa que eu... Seria a mesma coisa. Se eu falo, eu sou crucificado. Se ela fala, ela é divinizada. É assim que funciona o Zé Polvinho. Mas então, aí eu falei, essa mulher não vai ficar muito na igreja, não. Isso aí não vai. O negócio dela não é esse. não é. Não é. Sentir. Sexto sentido, sétimo sentido, sei lá qual sentido, mas eu... Esse tipo, essas mulheres com essa... com esses... Não posso falar a palavra, mas com esses... que vivem dessa maneira, assim, que fazem determinadas coisas, elas não param de fazer essas coisas, pô, para virar Beato e Carola e sei lá o que que chama isso, cara. Não vira. Não vira, cara. Não vira. A mesma coisa que falar que o outro lá, que sei lá, fez uma atrocidade. Não, o cara virou agora. Não vira. Cada um é... A gente nasce com uma bagagem genética como um HD de computador entre aspas sem nada, né? Virgem, virgem. É que não pode falar as palavras, porque estão achando que eu estou falando de outra coisa. Um HD de computador virgem, sem nada. cartão de memória, sem nada. Mas tem uma bagagem genética que você pode... Diante de um comportamento estimulado externamente, algo externamente, você pode ter uma tendência maior a alcoolismo, fumar, usar alguma coisa, ser de tal forma. E a gente sabe, que determinadas pessoas não vão. Eu chamo, quanta gente? Eu falo, imagina se esse cara vai parar de fazer isso aí. Não vai. Não, parou, tá? Seis meses, é mesmo? Então vamos esperar. De repente, você viu o quê? Fulano voltou com tudo. Ah, tá. Mas parou de novo. Mas vai voltar. E é isso aí. E é isso. Tá? Ninguém muda. Ninguém muda. Não tem essa. E se muda, é por um motivo de medo. Que nem eu. Parei de beber, porque fiquei com medo. O medo foi muito maior do que a vontade de beber. Então tem que parar. Mas adoro. Né? Adoro, adorar. Lembrar. É uma delícia. Mas não é que eu mudei. Eu tive que mudar. Tive. A mulher sai do hospital com a perna boa. Pra mim ela vai mudar agora. Pra que que ela vai mudar agora? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Vermelha. É isso. Voltou. Agora o melhor de tudo não é isso. O melhor de tudo é a parte que eu sempre falei. Eu sempre comentei isso. Com pessoas do meu convívio. Eu sempre comentei isso. Eu não vou falar o que eu comentei. mas veio a parte que o filho dela tira as fotos filma sei lá o que que ele faz no tal de OnlyFans. É isso mesmo? OnlyFans é aquela coisinha que os moleques vão lá. Moleque que não consegue nada na vida real vai olhar ali dar dinheiro. Não sei como é que funciona. Não sei nem onde fica isso. é um aplicativo que você baixa não sei. Mas eu sei porque eu já ouvi falar que é um negócio que tem tchutchachucharia. Não sei se é foto se é vídeo se é saco saco não sei não sei o que é. Mas o filho filmando a a mãe a Uraque é isso? Ele que filma é tipo o que? É tipo o que? Mãe pega este vibrator vibrator desse tamanho vai colocando não peraí aí deixa eu chegar bem perto vai começa e ela agora com o dedo agora fica de dog style por favor isso abre bem que eu quero ver a rosca deixa eu pegar bem de perto aqui a rosca isso o filho fazendo isso na mãe mas é isso que falaram que acontece é muito muito louco cara por isso que eu falo eu conto as minhas coisas eu quando eu tinha 18 anos eu estava morando com uma menina e com 20 e pouco eu estava morando com 8 ao mesmo tempo mas como eu sei que todas aquelas 8 meninas eram só meninas também que estavam nem aí que eu não ia zoar por isso que eu falo tem limite cara tem limite isso aí é um cúmulo do desrespeito isso aí você já chegou fez uma pegou uma aquelas brocas da Petrobras e foi a lá mas foi que foi que no final do oceano não você foi mais fundo mas se você vai mais fundo você vai acabar sendo do outro lado da terra então não tem nem como como medir o quão baixo é esse nível cara tá lá tá lá se for para ver uma comparação com o oceano tá lá no chão das fósseis das marianas tá ali não tem mais Titanic tá lá louco tá bem tá muito elevado perto do que esse nível tá e é assustador cara e diz que o moleque foi também no próstibolo é isso no próstibolo que ela que ela que ela trabalha foi fazer o que moleque lá não entendi é um novo tipo de glamourizar será que vão chamar ela na televisão agora e contar ela e o filho os dois juntos como é que eles fazem como é que é a porque é bonito você vai pensar essa 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 mãe e filho e filho né mãe e filho essa união esse amor essa esse companheirismo é bonito é bonito vai é bonito pode não ser uma coisa super elevada assim mas é bonito a mãe confiar no filho pra fazer as fotos dela nua ali fazendo pose né em todas as poses passando a mão na clita sei lá fazendo eu não sei eu não vi mas eu imagino né deve ser isso OnlyFans o que que é OnlyFans é a mulher com 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 um vestidinho da Louis Vuitton fumando um cigarro de óculos escuros não é não deve ser isso né aí ele vai no no próstibulo com ela eu tô esperando a a Gimenez a outra que eu esqueço o nome do Narizeco e todos os outros programas de televisão chamarem o André Surac com seu respectivo filhote né com seu meninão e falar ó é assim eu fico assim assado na cama ele pega a filmadora e filma e a gente se dá super bem porque eu só confio no talento do meu filho pra fazer e você rapaz como é que é como é que é filmar sua mãe fazendo tudo o que ela faz eu acho muito legal sabe porque além de tudo eu posso mostrar que eu tenho talento mas você mas é sensacional minha mãe é muito boa no que ela faz eu tô esperando ou não chega nesse ponto por audiência acho que chega não chega não tem umas emissorazinhas assim bem baixo nível não tem elas por audiência chamam qualquer porcaria quanto for e o povo gosta mas olha falando sério por mais que você tente pensar em algo assim e fala pô não isso não vai acontecer acontece acontece vocês que são inocentes né porque eu já sabia de muita coisa isso desde que ela estragou a perna eu já eu já tinha meus meus pensamentos e os dividia com meus amigos minhas amigas e falava é vocês pensam o que deve acontecer isso hã e não hã que isso aqui que eu acho ó é mas isso não é só isso aqui ó não cala a boca você tá pirado não tô não não tô não tudo pode piorar tudo pode piorar e eu sempre tô certo é impressionante o que eu tô certo viu meu eu sempre mas eu não posso falar vocês imaginam já lógico tirando isso tem muitas coisas sabe que eu falo nossa claro claro sem dúvida sim eu acho que sim não posso ter certeza absoluta mas eu a balança pende pra um lado o prato de comparação da balança o ponteirinho aqui o prato mas é isso fino chique glamouroso garbo elegante garboso elegante de garbo e elegância vamos dizer assim parabéns parabéns se bem que isso aí não é nada ainda vai ter tanta coisa sensacional mas uma coisa é certa não ia parar não ia não ia não ia não ia parar não ia parar porque aí teve o papo do juiz que tirou a guarda ela vai entrar vai recorrer não sei o que porque é uma mãe quantos anos tem o moleque o outro tem um outro moleque que é pequeno é isso qual que é o problema cara não é uma boa mãe eu não sei deve ser os moleque não estão bem o outro tem até talento pra filmar quer dizer que foi tratado bem foi bem alimentado não é um né um infra não é é moleque normal moleque normal com hábitos normais saudáveis o outro vai crescer também vai ficar lá né e aí vai ser sensacional dois né faz mais um aí tem três três ângulos de câmera pum corta pum segundo três pode três ângulos com os três filhos ali e tal pode nascer uma filha também bom use a imaginação né tudo pode acontecer aí tudo pode acontecer na natureza não acontecem coisas desse tipo sei lá eu nunca vi uma girafa filmando mas sei lá vocês entendem né o cerne do negócio moleque menor pequeno vai ficar com quem vai ficar com ela leva no próstibulo qual o problema leva no próstibulo deixa lá com a mulher cuidando enquanto ela está trabalhando depois ela né não sei não sei deixa com a barbá com a barbá hum cara como eu gosto de tudo isso seguiu no canal conheço alguma coisa compartilho e eu não vou falar eu tenho vontade de falar mas não pode pensar nas coisas que a gente tem que guardar pra gente mesmo já foi a época que eu falava que eu queria e é por isso que meu canal acabou meu canal não sobe de jeito nenhum 50 pessoas por mês 200 pessoas por mês tava 5 mil por mês aí o youtube pegou e puxou o freio com tudo e falou você não sobe neste canal rapaz porque você é muito politicamente incorreto não dá me tirar agora mas agora que já acabou mesmo fala não mas aí aí é fogo né eu não sei eu não vou falar não posso tenho medo tá se inscreva no canal